Live Mundial FMI Adonai, por exemplo, Mitreton, né? Eu queria saber se esses nomes têm poder e como é que a gente faz para usar eles no dia a dia da nossa vida para ter sucesso, saúde, prosperidade. Como usar os nomes divinos, mas os nomes em hebraico, entendeu? Como eu falei, Teta Gramaton, Joshua, Adonai. Adonai eu sei que é um título, né? Não é bem um nome. É um, quer dizer, senhor, né? Entendi. E Mitreton, esses poderosos anjos da primeira hierarquia, né? E quais são as funções que eles fazem aqui na Terra, que eles regem aqui? E quais os movimentos que eles fazem? E o que esses nomes servem para nos ajudar? Tá bom, Valdir. Eu agradeço pelo seu telefonema. Eu vou tentar responder da melhor forma, como eu aprendi com os meus gurus. e espero que seja favorável ao conhecimento que eles me trouxeram. Espero que ilumine seu coração também. Ele é usado também, assim como o talismã, se também protege também a gente de alguma força maligna, de um ser obsessor também. Entendi. Eu vou tentar responder aqui da melhor forma possível, tá bom? Tá bom, obrigado. Até logo. Eu que agradeço. Até logo. Então, é uma pergunta muito incrível, essa pergunta do Valdir, esse rapaz que ligou. Nas escrituras, nas escrituras sagradas da Índia, dos Vedas, falam que Cristina investiu, Cristina investiu os seus nomes com todas as suas potências. Ou seja, Deus investiu. Deus tem infinitos nomes. A gente está lidando com o infinito. Então, não tem como os nomes de Deus serem infinitos. Os nomes de Deus também são infinitos. Deus tem infinitos nomes. E todos os nomes de Deus têm suas infinitas potências. Deus investe seus nomes com potências. E essas potências, elas são benéficas para nós. Só que nós aprendemos o que... Eu vou falar para você, Valdir, e para todos os ouvintes da rádio que têm interesse nesse tema. Eu vou falar o que eu aprendi, como que nós devemos nos aproximar dos nomes de Deus. Nós cantamos os nomes de Deus, a gente canta o mantra divino, que é o som divino, que é feito. É um conjunto de palavras que são feitos com os nomes de Deus. E a gente canta diariamente, todos os dias, tanto solitário, no rosário, como também em congregação. A gente canta o mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare. Esses nomes, eles têm uma vida, eles descendem para nós por um guru parampará. O que é o guru parampará? É a transmissão do nome divino de guru para discípulo. Ele vem numa corrente divina já há infinitos anos. Na verdade, não tem uma data para você pensar quando que esses nomes divinos vieram para a Terra. E é claro que outras vertentes seguem o nome de Jesus, seguem o nome de Alá, seguem o nome de Jeová. Os maçons chamam de o arquiteto do universo. Então, todos os nomes que se referem a Deus e que são nomes dando alguma qualidade, porque todos os nomes de Deus dão alguma qualidade para Ele, falam alguma característica dEle, da característica dEle. E esses nomes, quando você medita neles, quando você canta eles, você desenvolve uma relação pessoal com Deus. Mas nós não queremos essa relação pessoal, que é um aspecto muito importante. Tudo isso que você pediu para mim, proteção, prosperidade, tudo isso é secundário. Nós não queremos fazer um arranjo aqui na matéria para sermos felizes na matéria. Nós queremos algo mais profundo do que o prazer e o conforto que a matéria pode nos dar. A matéria, sem dúvida, é importante. Tudo bem, é importante. A gente precisa pagar conta, a gente precisa ter uma moradia, precisamos nos vestir. Mas tudo isso é possível pela graça de Deus, automaticamente. Você vê que elefantes comem toneladas por dia, tantos animais para comer no planeta e todos se alimentam de uma forma natural. Ou seja, alimentação, moradia, tudo isso tem que vir de uma forma natural. É claro, quando a gente vive uma vida antinatural, quando a gente vive uma vida artificial, como estamos vivendo hoje, Então, muita gente fica sem comida e sem moradia para que outros tenham um acúmulo absurdo de energia nos bancos, na forma de dinheiro. Mas alguém está ficando sem. Quando alguém acumula muito, outros ficam sem. Então, essa forma artificial do ser humano, que em geral são pessoas ateístas, que não têm fé em Deus, que não têm um processo espiritual, que não são orientadas por uma pessoa santa, que não têm a formação do caráter orientada. Eu não estou falando de igreja, tá? Eu não estou falando de religião, de igreja, de congregação, de religião organizada. Para mim, tanto faz, religião organizada, desorganizada, não tenho nenhuma atração por isso. Eu tenho atração pelo convívio com a pessoa santa. A pessoa santa, ela traz uma potência no nome de Deus. Ela transmite o nome de Deus para que a gente medite no nome de Deus, para que a gente cante o nome de Deus, para que a gente se refugie no nome de Deus, que nós chamamos de Nama Sankirtana, como eu acabei de anunciar na nossa página, chama Nama Sankirtana, o canto congregacional dos nomes de Deus. Esse canto, ele favorece a gente, mas não materialmente. Isso é secundário, isso é um subproduto do canto. Não temos interesse nisso. Temos que cantar com pureza. Ó Senhor, ocupe-me a seu serviço. Deixe-me conectar meu coração com o seu amor, com a sua proteção divina, com o seu aconchego do lar. Essa é a nossa meta no cantar. Queremos nos tornar absolutamente dependentes e entregues a Deus. É chamado processo espiritual mais profundo, é chamado de Charanagat. Charanagat significa que eu me rendo ao Senhor de forma profunda. Eu me rendo completamente, eu dependo absolutamente dele. E para que isso se fortaleça no meu coração, na minha vida, eu canto o santo nome de Deus. Então é muito importante a gente entender os porquês, por que eu pratico espiritualidade. Eu não pratico espiritualidade como uma barganha com Deus. Deus não é uma mercearia para satisfazer nosso desejo. Ele não é uma empresa de segurança para ser o meu protetor, que vai proteger a minha casa, que vai proteger de ladrão. Isso a gente resolve aqui entre nós, temos que fazer a vida aqui entre nós. Não, o Senhor Supremo é o ser a ser amado, a ser servido, a ser satisfeito. Ele é o Senhor, nós somos os objetos. Nós somos almas infinitesimais, somos partículas espirituais infinitesimais. E Ele é o Senhor do infinito. Ele é o Senhor Supremo. Entendendo profundamente que Deus é uma pessoa. Uma pessoa com o seu próprio gosto, com a sua própria característica, com suas próprias decisões. Ele não é um objeto a ser manipulado por nós, com nenhum tipo de sedução, com nenhum tipo de suborno. Ah, eu faço essa adoração, eu canto o santo nome de Deus, Ele vai fazer com que meu filho passe no vestibular, Ele vai me dar um emprego melhor, Ele vai fazer com que meu negócio prospere, Ele vai proteger a porta, as portas e as janelas da minha casa para que ladrão não entre. Não, nós não estamos interessados em fazer com que o Senhor nos sirva. Com que o Senhor sirva as nossas demandas mesquinhas e pequeninas de seres que habitam o universo material. Não, isso aqui é passageiro. Estamos aqui, temos que trabalhar, temos que nos desenvolver economicamente, sem dúvida. Eu não sou contra isso, eu não sou contrário a isso, mas não temos que misturar o sagrado com o que é mundano, com o que é nosso próprio negócio, com o que são nossas próprias decisões no plano da matéria. Então, a gente tem que ficar muito esperto, né? O que significa ficar esperto? Isso é uma forma de falar como gíria. Ficar esperto significa orientação apropriada, orientação divina. Necessitamos uma orientação divina. Temos que nos orientar rumo ao plano divino. Então, essa é a minha dica para você, Valdir. Cante o santo nome, mas cante com pureza no coração, esperando um contato com o Senhor Supremo e para que você volte ao lar, volte ao Supremo. Um bom dia, Valdir. Agora tem mais alguém no telefone. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia. Com quem eu falo? Belenise. Oi, Belenise. Como é que você está? Estou bem. Você está bonzinho? Eu estou bem também, graças a Deus. Essa de Cristina não é uma religião, é uma filosofia? Não, eu não considero religião. Eu considero como Jayavadharma. O que é Jayavadharma? É a ocupação natural da alma. Por exemplo, você pode falar que o cristianismo de raiz de Cristo é Jayavadharma. Amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a ocupação, a tendência, a vocação natural da alma. Não é uma religião. Só que esse Jayavadharma, essa ocupação natural da alma, ela tem que se manifestar numa forma específica aqui na matéria, porque nós somos caídos, nós somos neófitos, não temos capacidade para viver livres em amor a Deus. Por isso precisamos do padre, da igreja, da religião, da formalidade, para que a gente se corrija. Mas Jayavadharma significa a vida livre em amor a Deus. Mas precisamos da escola. Essa escola recebe o nome de islamismo, de cristianismo, conforme a tempo, lugar e circunstância. Essa mesma ocupação natural da alma de servir a Deus com amor, ela é representada de uma forma diferente. Mas, por exemplo, o que em alguns países é diferente do outro, não implica, não significa que o princípio eterno, o princípio mais profundo da alma de amar a Deus acima de tudo e ter uma vida em comunhão com Deus não seja igual. Por isso temos que ser muito inteligentes, muito liberais, muito honestos em entender que existe espiritualidade, sim, em outras linhas que não conhecemos. Porque Jayavadharma significa isso. Qual é a vocação natural da alma? Dharma significa uma propriedade intrínseca. A propriedade intrínseca da alma é amar a Deus, servir a Deus com amor, independente de qual a roupa, qual a cor da pele, que país nasceu, que planeta nasceu. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.